E eu já volto com o Júnior, porque o Júnior vem pra falar do Instituto Mais Visão, o Instituto Mais Visão que vai inaugurar aqui no nosso município e vai inaugurar com muita qualidade e muita novidade também, né? Isso mesmo, Júnior? Isso mesmo. Galera, você que tá aí com sua receitinha, aguarde só mais um pouquinho, hein? Só mais um pouquinho que o Instituto Mais Visão tá chegando pra fazer toda a diferença em toda a região, tá? Por algum motivo, né? Às vezes não fez os seus óculos, você que tá aí vai ter que investir lá, gravar, você vai ter que chegar lá, pagar 600, 500 reais na armação, aguarde só mais um pouquinho, meu amigo. Aguarde só mais um pouquinho que conosco você irá pagar apenas R$ 49,99. E pra sua satisfação, daremos garantia de até um ano na armação, tá? Com garantia de até um ano, com todas as lentes, com garantia também, certificado, bonitinho. Pode chegar lá, você que aí usa computador o dia inteiro, meu amigo, tá com aquela dor de cabeça, às vezes nem tem tanto grau assim, né? Não é nem tão alto. Sim. Porém, às vezes dá aquela dor de cabeça e etc. Passa lá, que o seu óculos pode ficar pronto até em uma hora, galera. Até em uma hora teremos o laboratório ali dentro da loja, tá? E quem também estiver passando pela rua, né? Eu convido pra entrar, tomar um cafezinho, conhecer a loja, né? Comer uma pipoca, porque a gente vai fazer umas coisas bem legais. Olha que coisa boa. Vai ter bastante coisa lá, hein? Terá bastante coisa mesmo. E nossas lentes com última tecnologia no mercado, né? As lentes Freeform. As lentes Freeform com última tecnologia no mercado. Que são lentes que vão adaptar o cliente. Não é nem o cliente que tem que se adaptar a lente, entendeu? É uma coisa bem diferenciada mesmo. Passa lá, vale a pena conferir. Manda mensagem pra esse número que tá aparecendo na tela. Qualquer dúvida que tiver, manda um WhatsApp, tá? Estaremos ali prontos pra atender, tá? Segue a nossa página no Instagram também, se puder também. Eu quero pesquisar porque que loja é essa que tá chegando? Sim. No Instagram, você dá uma olhadinha lá, coloca lá Instituto Mais Visão e aperta lá em Todos. Você vai ver que são várias lojas, meus amigos. Várias lojas. Em Mato Grosso, temos 11 lojas montadas, tá? 11 lojas montadas e iremos abrir também em Rondonópolis. Então serão 12 lojas em Mato Grosso. E nisso, mais de 6 mil pessoas atendidas. Mais de 6 mil pessoas atendidas todos os meses. Então não é uma loja qualquer, não é uma loja que tá chegando aqui só, né, pra abrir hoje e fechar amanhã. Não. Pode conferir todas as nossas garantias, você entendeu? Pode chegar lá, todos os nossos, o gerente vai atender bem, consultores, todo mundo tá preparado pra melhor atender toda a população, né, de Vilhena. De Vilhena e não só daqui, né, de toda a região. Júnior, é importante ressaltar também, porque antigamente nós não tínhamos uma diversificação de armações, de lentes. Hoje não. Hoje você vai ver qual que é que se adapta melhor ao seu rosto, qual o óculos que encaixa melhor. Além disso, né, você vai ver qual que é a lente. Você explicava muito bem essa questão da... pode ser o mesmo grau pras duas pessoas, mas não será a mesma lente. E possivelmente também não será a mesma armação. É isso mesmo, né. Cada rosto, né, cada gosto também, né. E pra isso, igual por exemplo, eu falo que óculos também não é igual uma roupa, né. Você chega lá, você gostou? Pode pegar. Não, às vezes você gostou da armação, mas ela não é indicada pro seu tipo de grau, você entendeu? Não é o indicado, o tipo de lente que você vai usar não é indicado pra aquela armação. Então pra isso precisa de pessoas competentes, entendeu? Né, que possa tá podendo ali te auxiliar na procura do seu óculos. E são mais de dois mil modelos de armações. Mais de dois mil modelos de armações em toda a loja a R$ 49,99, meu amigo. Eu sou uma pessoa, tô assistindo bronca, gosto muito de óculos de sol. Solar é a minha praia. Eu posso pegar um óculos de grau e transformar ele num solar? Pode sim. Pode pegar lá, você pega uma armação, coloca a sua armação com grau ou sem grau, ele num solar e vice-versa. Você escolheu um modelo solar, fala, cara, eu gosto desse modelo solar, entendeu? Você chega com a sua receitinha lá, nós vamos verificar certinho o modelo do óculos solar, entendeu? Pro seu rosto, as suas medidas corretas e fabricar a sua lente, né? O seu óculos solar com grau, né? E polarizado também. Podemos fazer ele polarizado. Então pra quem pesca bastante, é muito bom. Pra quem dirige muito também, elimina aquela reflexo ali na superfície do asfalto, entendeu? Faz toda a diferença, o melhor conforto, melhor conforto, melhor qualidade possível, você pode encontrar no Instituto Mais Visão. Nós temos também aquelas lentes que fizeram muito sucesso e ainda fazem, que são as que escurecem. Tem também lá? Temos, inclusive eu uso. Eu não uso outra lente que não seja com essa tecnologia, né? Porque eu tenho sensibilidade e claridade. Então se eu, aqui ó, é bem clarinho, eu já, então eu tenho que estar com meus óculos justamente pra ter uma qualidade melhor, você entendeu? Uma qualidade, um conforto maior. E essas pessoas podem estar indo no Instituto Mais Visão também, que irão encontrar algumas marcas, entendeu? Irão encontrar vários modelos que vão combinar com a armação, com o seu rosto, entendeu? E com o melhor custo-benefício da cidade. Somos até 70% mais barato do que ótica, galera. Até 70% mais barato do que ótica. Tá chegando, faltam pouquíssimos dias aí pra inauguração. Como é que tá a expectativa? Aquele friozinho na barriga de sempre, né? Já tem algumas lojas aí que a gente já trabalhou, né? Na inauguração, então vou te fazer, vou te falar. Faz toda a diferença. E é gostoso aquele friozinho na barriga, porque aí você não fica acomodado com toda a situação, né? Você trata toda a situação com muito êxito, né? Com muita garra, muita força de vontade mesmo. Então, a pessoa que ela não tem mais aquele friozinho na barriga, porque pra ela já tanto faz, né? E aqui não. No Instituto Mais Visão é totalmente diferente. A gente quer inaugurar todas as lojas que inauguramos, é como se fosse a primeira, tá? Iremos inaugurar agora, dia 21, em Cacoal. Então, às vezes, você até daqui da cidade, tá viajando, vai passar por ali, passa lá no Instituto Mais Visão, tá? No Instituto Mais Visão, que irá inaugurar agora dia 21 e dia 5, bem aí, já iremos inaugurar a nossa loja aqui em Vilhena. Júnior, agradecer a sua participação e sempre bem-vindo aqui pra trazer novidades ao Vilhenense. Eu que agradeço. Grande abraço. Atenção Vilhena, não compre seu óculos ainda. O Instituto Mais Visão chegou, dia 5 de abril, às 9 da manhã. Mega Inauguração, é mais barato que ótica. São mais de 2 mil modelos que combina com seu estilo. A preço único nas armações, de 49,99. Seu óculos completo em até 70% mais barato. Instituto Mais Visão, seu shopping dos óculos. Avenida Major Amarante, Centro, Vilhena, Rondônia. Tchau, tchau.